Oi pessoal, tudo bem? Juliana Zamara aqui. Seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso mini curso gratuito Como criar uma loja virtual na plataforma Wix. Nessa aula a gente vai fazer o upgrade, né? Eu vou mostrar para vocês qual plano vocês precisam escolher para a tua loja funcionar e como fazer esse upgrade, tá? Mas antes disso eu te peço para se inscrever no canal e já deixar o seu like aqui no vídeo. Então vamos lá. Então caso você esteja aqui dentro do painel de controle todo o tempo você vai ter botões mostrando fazer upgrade. Digamos aqui embaixo, nesse canto esquerdo embaixo. Caso você esteja lá dentro aqui, voltando para a loja você pode clicar aqui para fazer o upgrade, tá? Em diversos momentos você vai ser convidado a fazer o upgrade. Então você clica aqui, né? Fazer upgrade e aqui você vai ter as opções. Para nós esse mais usado que ele mostra aqui não serve porque ele não é para a loja virtual. Esses três aqui não servem para a loja virtual. Seria o D49 ou o D29. Não precisa ser ouvido. Você pode fazer esse aqui, o plano e-commerce, tá? Ele está R$29,00 por mês no plano anual. Então você clica aqui para selecionar. Aqui você pode pagar dois anos. Eu acho que não tem necessidade disso. Você faz ou anual ou mensal. Se você quiser pagar mensal, você paga R$35,00 por mês. Se você quiser fazer anual, você vai pagar R$348,00 à vista. Você tem que pagar à vista o ano inteiro. Mas ele vai equivaler a R$29,00 por mês. E aqui você ganha um domínio grátis. Aqui, nesse caso, você precisa comprar o teu domínio lá no registro BR. Não custa mais do que R$40,00 para você usar o domínio ano inteirinho, tá? Lembrando que você vai ter 14 dias aqui de reembolso garantido, caso você não esteja satisfeito com a plataforma. Então, aqui é só você selecionar a maneira que você quer fazer esse pagamento. Aqui ele mostra os métodos de pagamento que são aceitos. Boleto bancário ou cartão de crédito. Então, você escolhe aqui se você quer pagar com cartão ou com boleto. Você pode pagar com boleto ou plano anual, tá? No plano mensal, aí é só com cartão de crédito. Você vai preencher aqui todos os seus dados. Aqui ele vai mostrar tudo o que você vai receber. Clica em finalizar compra e já vai receber um e-mail confirmando a tua compra. E quando você entrar aqui novamente, já vai aparecer plano premium. Você tem o plano premium. Você já vai poder colocar o teu domínio. E já vai estar com a tua loja pronta para realizar vendas. Aí, é claro, você termina de cadastrar aqui os pagamentos, né? Que a gente não finalizou aqui. Você termina, você preenche tudo lá. E já vai poder fazer até uma compra de teste para ver se está tudo certinho. Então, eu espero que você esteja com a tua loja pronta. Se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar aqui nos comentários que eu vou te ajudar. E caso você receba o meu bônus, que é o treinamento loja virtual passo a passo, eu vou poder te dar um suporte aí em alguma dificuldade que você venha a ter. Tá legal? Então, lembrando que os links da Wix e do meu treinamento loja virtual passo a passo, que você vai receber como bônus adquirindo a Wix através do meu link de indicação, vão estar aqui na descrição desse vídeo. Conta para mim aqui embaixo como é que está ficando a tua loja. Se ela já está com uma aparência profissional, se ela está bonita. Conta para mim qual que está sendo a tua experiência em criar a tua própria loja. Se você está sentindo alguma dificuldade ou se está indo bem. Qualquer dúvida, me pergunte que eu vou te responder. Obrigada por ficar comigo e até o próximo vídeo. Então, vamos lá.